Galera, lembrando que eu tô fazendo live todos os dias na minha twitch.tv barra soufakepdc, o link é o primeiro da descrição, você pode ir lá, tô fazendo live de Minecraft, tô fazendo live jogando HG, jogando Skywars, tô fazendo live jogando CS, GTA, então é isso mano, passa aí o primeiro link da descrição, se você tiver pelo computador você recebe a notificação no seu e-mail, né, é só clicar ali em seguir que você vai receber a notificação, e se você tiver pelo celular você pode baixar pela Google Play ou pela Apple Store que você vai receber a notificação, tipo uma notificaçãozinha do YouTube, só que quando eu tiver em live lá na Twitch, beleza? Beleza, live todos os dias lá, então é isso, vamos pro vídeo agora e bora lá! E aí gente, beleza? Eu sou o Fê, que bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo de Skywars, e hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa muito da hora pra vocês, que é a combinação de kits perfeita aqui no Sky Minigames, beleza? Então é isso, eu vou deixando seu like, porque esse vídeo tá muito bom, beleza galera? A gente tá aqui com a primeira partida, e é o seguinte, os kits que você deve pegar é o Viajante e o Fênix, você pode pegar outro kit também, que é o kit da Enderpeel, beleza? Que é assim mano, você vai ficar imortal praticamente, porque tipo, mano, eu tô com o negócio de vida extra, e eu tô com a minha habilidade de ganhar uma Enderpeel, então se eu acertar Enderpeel, eu vou sobreviver, e se eu ganhar vida extra, eu também vou sobreviver, eu tô com kit ninja, porque eu ganho força aqui ó, eu ganho uma poção de força 1, e já vem cara, já vem cara, e é isso, matei viu? Mano, fácil demais, fácil demais, já tô com peitoral aqui, uma poção de regen, beleza, vamos só ir pra lá, eu acho que esse cara não vai ter flecha, hum, ele tinha ovo, beleza, mas agora a gente já tá no meio, então sem preocupação, ah, ele tem ar de flecha, beleza, hum, só ficar tomando um pouco de cuidado, que ele não vai acertar não, ó, vamos ver, beleza, hum, será que esse cara veio pra cima? Qual vai ser desse cara? Beleza, ele veio pra cima, hum, calma, calma, aí, beleza, eu não tava conseguindo acertar ele, que eu tava meio lagadinho, mas tudo bem, eu, ele ou eu, eu, né, não sei, nossa, eu falei tudo errado, mas tudo bem, vocês entenderam, eu acho, ó, já ganhei nossa primeira Enderpeel aqui, eu não vou economizar Enderpeel não, vou comer aqui, velho, vai ser todas as partidas de primeira, se eu morrer eu vou colocar no vídeo, tá, mas tipo, essa combinação de kit é praticamente imortal, velho, se você souber jogar Enderpeel, e se você, tipo, tiver uma noção boa de PVP, velho, acabou, velho, você vai ganhar todas as partidas aqui, velho, O difícil é você conseguir comprar todos os kits, beleza, eu, eu, eu admito que isso vai ser, isso que é o mais difícil daqui, né, mas quando você tem todos os kits aqui, já era, rapaz, já era, rapaz, já era, rapaz, pra esse rapaz aqui também já era, valeu, rapaz, vamos ver aqui se a gente consegue matar ele, beleza, matei, GG, menos um aqui já, ele tinha uma espada de Sharp, uh, vou trocar aquilo pra essa bota, só falava de uma calça pra eu ficar full Dima, né, mano, mas beleza, ele tinha a massa dourada, ele tinha Enderpeel, na real era tudo meu, né, mas vou comer aqui essa massa dourada, e, beleza, Agora eu vou vir pra esse cara aqui, e aí, brother, e aí, meu chapa, e aí, meu chapa, Lucy Crazy, ih, rapaz, ele deu um teleporte, e, what the fuck, what the fuck, my niggas, ih, já foi mais um, beleza, só com, mano, eu falei, ó, já recebi uma pérola do fim, e eu já tenho duas vidas, ó, eu abati quatro, e a cada três que eu mato, eu ganho uma vida extra, eu já tenho minha vida extra, velho, eu já tenho minha vida extra, velho, mano, é muito de boa, ó, vou jogar aqui minha regen, vou vir pra cá, cadê o cara? Eu vi o nick dele por aqui, hum, só não sei pra onde que, opa, eu vi, ih, rapaz, ih, rapaz, e aí, cara, tudo certo, amigo? Então, eu só queria falar que você tá, 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 tá morto, mano, muito fácil de ganhar, sério, é a combinação de kit mais OP que existe Galera, eu vou tirar essa opção aqui, viajante, e vou pegar o foguete, porque, mano, agora eu, mano, agora eu tô imortal de verdade mesmo, porque agora eu tenho um foguete que é tipo um cangaro, só que ele só, ele só usa algumas vezes, né, velho, é, eu tô com uma espada muito boa, eu tô com, beleza, ok, eu tô, tá, eu não tô tão bem, mas eu também não tô tão mal, né, velho, E é o seguinte, esse foguete aqui é muito OP, velho, porque se eu tiver caindo, ele me dá mais uma chance, ele me dá mais uma chance de sobreviver Vou matar primeiro esse cara aqui, valeu, carinha, beleza, já joga aqui a regen em mim, esse cara tá largado, mano, falou, se eu matar mais um, eu tenho dupla vida, ó, já tem outra regen aqui, já vou comer essa maçã, caraca, sorte que ele não pegou o capacete, velho, se ele tivesse morrido junto com o capacete, ia ficar muito triste E eu vou deixar esse foguete aqui no 2, porque se eu tiver caindo, eu posso usar esse foguete, ele é muito bom, porque eu vou pra cima e eu consigo voltar a vida, beleza, já matei outra aqui, eu com velocidade ninguém ganha, eu com velocidade ninguém ganha, beleza, já temos outra aqui, um melhante, e aí, cara, beleza, nossa, mano, tá me tirando, vamos pra próxima partida, quer dizer que foi easy, easy Galera, é o seguinte, eu troquei aqui de habilidade, eu peguei aqui a habilidade foguete e a fênix que eu renasço, e esse aqui do foguete eu já vou mostrar pra vocês, é muito da hora, eu vou tá mostrando aqui, porque, mano, eu tô tentando dar a dica aí de kits que você ganha, tipo, quase todas as partidas se você tiver esses kits, porque eles são muito apelões, velho, é sério, eles são muito apelões É, tem mais uma opção de speed aqui, boa, então eu já vou investir aqui a armadurinha, beleza, os dois caras já tão ali no meio, já vou fazer isso aqui, beleza, cheguei aqui, fala galera, fala galerinha, fala galerinha do Minecraft, já derrubou um, já derrubou outro, já matei os dois, moleque, eu sou frenético, rapaz, me respeita, respeita a minha história, beleza, já pego aqui o capacete, aqui tinha um peitoral e uma regeneração, vamos colocar aqui o peitoral, mano, já tô quase no meio, já tô quase no meio, agora já tô no meio, hum, rapaz do céu, calma, vou jogar mais uma speed e uma regeneração, Porque agora o bagulho vai ficar louco, e ele tirou a calça, tirou a calça, perdeu, tirou a calça, perdeu, tirou a calça, quis mostrar a bundinha pra mim, rapaz, você tá achando que isso é quem? Tá achando que isso é quem? Você tá achando que aqui é o que? É Disney? É Disney? Não é Disney não, rapaz, respeita, aí, nossa galera, eu peguei muito item bom agora, eu peguei muito item bom agora, beleza, vamos comer aqui, calma, a gente não pode se emocionar, né, mano, deixa eu trocar essa calça aqui, não tinha nenhuma bota, não, mas tinha essa espada aqui loucona, tinha espada aqui loucona, vamos ver se não tinha, não, não tinha nada, não tinha nada, eu vou direto pra esse cara, vem cara, vem carinha, vem carinha, que você tomou speed aí, por quê rapaz, você acha que você vai me ganhar com speed? Falta eu, ele, mais um, beleza, esse aqui já tá morto, não, tá morto, tá morto, beleza, tem outro cara ali, ó, eu queria mostrar esse kit, mas acho que não vai nem dar tempo, velho, porque, né, eu jogo muito, não cai nem uma vez, mas eu vou estar demonstrando aqui pra vocês, ó, se você cair, ó, opa, cai, não cai não, moleque, mano, esse kit é muito bom, velho, meu Deus, ele é muito bom, ai, rapaz, eu não podia ter usado, ih, nem encostou, e chamou de hacker ainda ali, ó, ai, caraca, beleza, manos, vamos agora pra próxima, próxima partida, acho que eu vou mudar meu kitzinho aqui, não, vou deixar esse kit aqui, velho, porque essa combinação de kit é muito boa, velho, é muito boa, mano, não tem como perder, juro, não tem como perder, se você for bom em pvp e souber usar o kit aqui, ó, se você for rápido aqui pra trocar pra esse kit do foguete, você não vai perder nenhuma partida, juro, você não vai perder nenhuma partida, velho, onde é que tá o outro, aqui, nossa, eu dei toda a volta pra pegar, nossa, eu sou muito burro, velho, isso é muito burro, fakezito, craft, beleza, vamos, nossa, velho, já tem um cara ali no meio, velho, ferrou, mano, ferrou, ele já trocou de peitoral, ele já tava pelão, rapaz, ferrou, vou jogar aqui, regen e speed, beleza, ele me deixou um peitoral aqui de graça, então vou aproveitar, ui, cara, quase que eu caio, vamos vir aqui pro meio, vamos vir aqui, não tem nada de espada boa aqui, queria uma espada AP, queria uma espada pelona, não tem nenhuma espada pelona? Ah, velho, eu fico triste, vamos jogar ali uma flechinha, outra flechinha, aqui tem um cara, já vamos jogar uma flechinha nele, sai daí, rapaz, me respeita, me respeita que eu sou seu pai, cadê o cara? Ó, tem um carinha aqui, nossa, velho, esse cara não faz ponte completa aqui, eles ficam pulando igual uns loucos, hum, vamos ver quem vai vir primeiro, você vai ser o primeiro? Então vem, então vem, então vem que aqui é o primeiro de graça, ai, beleza, usei meu kit e tô vivo, GG, e você tá morto, eu tô vivo e você tá morto, eu tô vivo e você tá morto, eu tô vivo e você tá morto, ele lagou pra caramba, nossa, o cara tava muito lagadaço, 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 beleza, deixa eu me tampar aqui, velho, o que aconteceu agora? Não, merda, 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 não, eu tô sem comida, velho, calma que eu tô sem comida, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, mano, ninguém me invade aqui não, ah, não, se me invadir eu vou ficar puto, mano, o que acabou de acontecer? Eu tô sem comida, ferrou, eu recebi uma vida extra, beleza, GG, GG, já não vou morrer assim, já não vou morrer aqui, ai, velho, eu não tenho nada, eu precisava de comida, velho, what the fuck, cadê a comida? Ali tá o cara, ó, ele tá só de tocar, ó, vem, vem pra você ver, vem pra você ver esse bobão, ele vai tacar enderpeak, o que ele vai fazer, velho? Tô com medo, eu tô com medo, ferrou, galera, ferrou, galera, não tem muito o que eu fazer, velho, não tem muito o que eu fazer, eu vou falar bem a verdade pra vocês, acho que eu vou perder essa, vai ser a primeira que eu vou perder, eu acho, velho, mas, mano, também tá muito complicado, porque eu não tenho, eu não tenho comida, velho, eu sei que eu vou ter minha vida extra, mas depois eu não vou ter armadura, entendeu? Esse aqui vai ser o difícil, e ele tá, ele tá correndo, velho, what? Será que eu acho comida aqui? Não acho, velho, não vai ter comida aqui, e nos baús do meio o cara não vai deixar comida, né, velho, tanta coisa pra deixar, vai deixar comida Plow, 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 não, não deixou nada, ih, já é, ferrou, galera, ferrou, galera, acertei uma flecha, eu tenho arquiflecha bom, não tenho? Power 3, não, não é muito bom, não, calma, dá pra pegar a cabecinha dele, ele acha que ele tá protegido, mas na verdade ele não tá, ai, caraca, ferrou, galera, ferrou, guys, Eu tô com pouca, eu tô com pouca vida, velho, se eu tivesse com o coração, eu ia atrás dele Ih, bolha abastecido, será que eu acho alguma coisa boa aqui? Enderpeel, opa, e aí, brother? E aí, brother? Não vai me encostar, não Matei, velho Mano, isso é muito, eu terei isso, velho, se eu tivesse morrido, eu ia nascer ainda, velho Vamos lá, então, galera, é o seguinte, eu vou pegar aqui o kit, é... Vou pegar aqui o kit viajante e o kit foguete, porque esse mapa aqui, eu preciso de Enderpeel pra chegar lá no meio Porque é muito ruim ficar fazendo ilha, aliás, fazendo ponte, né, pra chegar lá no meio, eu vou largar essa espada aqui, velho E já é, beleza, tô com bloco, tô com muita coisa boa E eu ainda tenho o meu foguete, velho, nossa, tô muito GGzinho Tô muito GGzinho, BR Se eu for derrubado, vocês já sabem, né, velho Eu vou usar meu foguetão Foguetão, tão, tão Tão, tão, tão no chão, é o que eu sempre digo Beleza, já tô aqui, GG, mano, já tô aqui, é GG Opa, tem um baú aqui Hum, capacete, Enderpeel, boa Já tô com Enderpeel, já vou jogar Enderpeel lá É isso aí, já tô com capacete aqui Nossa, velho, que merda, eu já tinha capacete de Dima Podia ter vindo outra coisa Tá, arco, mas eu não vou usar arco, a gente tá ruchando, né, velho E a gente não precisa de arco pra ruchar Galera, eu queria saber se vocês Querem partidas maiores de Skywars Tipo, deixar uns, sei lá, uns 20 minutos De vídeo de Skywars, ou ficar muito chato Eu realmente não sei Eu queria trazer uns vídeos mais longos de Skywars Que é um minigame que, mano, eu amo Sério Tô curtindo muito o feed que vocês tão dando É... Porque, mano, sai, meio que Vamos colocar entre aspas, sair de HG Pra ir pra Skywars é uma parada muito arriscada E eu achei que não ia ter feed Mas, mano, vocês tão apanhando demais Então, beleza, já vou matar esse cara aqui, velho Vou matar esse cara aqui, porque eu tô falando muito Não tô fazendo nada Nossa, eu dei o combo parado É o combo parado, moleque Segura nós Esse cara vai cair aqui e vai cair pra morte Caiu pra morte, amigo Ih, rapaz Ih, rapaz, deu uma lagada Deu uma lagada, mas esse cara aqui caiu pra morte Esse cara aqui eu sei que ele caiu pra morte Valeu, cara Valeu, cara Valeu, cara Pronto, já vou tampar aqui essa água Ele já morreu Mas eu vou tampar a água porque eu sou mal Não tem nada aqui Vamos comer uma maçãzinha É time? Aqui lá não é time, né? Aqui não pode time Ih, já chegou um cara aqui Chega um cara que foi louco Valeu, cara Até a próxima partida Valeu, amiguinho Já morreu Beleza, ó Já ganhei minha vida extra Já ganhei minha vida extra Elimine mais um... Ah, não Para ativar sua habilidade Ah, viajante É pra eu ganhar mais uma enderpeel ainda Talvez eu vou matar esse cara aqui E agora eu já faço de relance Mais um trabalhinho sujo aqui E já era Já era Já era Deu GG Deu GG Deu GG, moleque Galera, o vídeo foi esse Então eu espero que vocês tenham gostado Não me esqueça de seguir na Twitch Não me esqueça de seguir nas redes sociais É nóis Muito obrigado Valeu, falou e tchau